A criança de 3 anos estava dentro do carro com a família quando o acidente aconteceu. O veículo onde estavam teve a frente destruída durante a colisão. Socorristas tentaram reanimar a criança, mas não conseguiram. O acidente foi exatamente nesse local onde estamos, um trecho da 070, que tem apenas duas faixas em sentidos contrários. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu logo após um crime. As margens da BR-070 dentro da cidade de Aguas Lindas de Goiás. Dois assaltantes roubaram um bar, entraram em uma caminhonete e seguiram, nesse sentido, Aguas Lindas interior de Goiás, ali por volta das 8 horas da noite. A polícia foi acionada e um pouco antes daqui houve um cerco. A viatura conseguiu, sim, fugir desse cerco e teve início uma longa perseguição. Como chovia forte naquele momento, quando os assaltantes passaram por esse trecho, eles perderam o controle da caminhonete, pista muito molhada, e terminaram atingindo o carro onde vinha a família no sentido contrário. E a caminhonete onde estavam com os bandidos, onde estavam os bandidos, ela caiu nessa ribanceira. Ricardinho, vem cá. De acordo com os socorristas, o veículo desceu cerca de 40 metros aqui abaixo. A informação que recebemos é que, mesmo feridos, os dois bandidos conseguiram, através daquele córrego, correr e se esconder dentro da mata. Já a família atingida pelo veículo dos bandidos foi atendida aqui mesmo no asfalto. O carro ficou aqui em cima. E nesse trecho onde nós estamos, uma cena que chama a nossa atenção. Aqui, Ricardinho. Uma sacola com balinhas e pirulitos, que provavelmente os pais deram às três crianças que estavam no banco de trás. Pela colisão, que foi na fronteira e foi lateral, houve ferimentos, sim, nos dois indivíduos. Mas eles conseguiram lograr sucesso na fuga, na mata que ficava ali próximo à rodovia. O veículo onde estava a família ficou com a lateral dianteira completamente retorcida. Dentro do carro estavam o casal e os três filhos. Crianças com três, quatro e seis anos de idade. As duas crianças que sobreviveram ao acidente tiveram escoriações leves. E uma delas suspeita de traumatismo crâniano. Mas estariam, segundo os médicos, fora de perigo. Perceba na imagem que a parte de trás do veículo onde estava a família ficou praticamente intacta. A tragédia poderia ter sido evitada se as crianças estivessem usando cadeirinhas de segurança ou até mesmo cintos de proteção. Se houvesse ali um sistema de retenção, que no caso a legislação solicita, pede, né? As três crianças talvez tivessem lesões leves, né? Provavelmente. O caso vai ser investigado pela delegacia de Aguas Lindas de Goiás, que tenta agora localizar os dois assaltantes.